Paz e bem, meu querido irmão senador doutor Irã, quero também fazer uma referência aí a todos as senadoras e senadores, principalmente ao senador André Amaral, muito obrigado aí por ceder a sua vez para que eu pudesse falar antes. Eu quero dizer que depois, senhor presidente, 24 horas, foram 24 horas difíceis do brasileiro, cidadão de bem, da imagem que nós tivemos ontem na reunião no Supremo Tribunal Federal, junto com os ministros lá, o presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, essa imagem não vai sair tão cedo da cabeça dos brasileiros, num acordão vergonhoso, que demonstra aí realmente que não existe a menor independência entre os poderes da República no Brasil. A verdade está muito na cara, está muito escancarado, essa podridão que existe hoje dos poderosos e a articulação dessa questão de emenda, que deveria ser totalmente transparente, que deveria acabar esse negócio de emenda Pix, sempre se consegue um jeitinho, ainda mais numa articulação política. E aí vem o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, brincar com os brasileiros, dizer que o tribunal não faz política. O que é que fez ontem? O STF se prestando a esse serviço e o Senado se rebaixando ainda mais, quando a população está cobrando o impeachment de um ministro daquela casa. A minha avó dizia que em muito se abaixa o fundo aparece, e está aparecendo o fundo do Senado para o Brasil todo se envergonhar. Senhor presidente, para termos uma ideia de como estão avançando as ações de controle das comunicações nas redes, crescentes mecanismos de censura, e o brasileiro está apavorado com isso, a notícia publicada pela Folha de São Paulo de que o governo federal abrirá licitação para empresas que possam oferecer serviços similares ao WhatsApp gerou um grande impacto pela possibilidade de ocorrerem ações parecidas com as provocadas junto à plataforma GIZ, por ter se negado a praticar censura de forma ilegal em nosso país. Inclusive deixaram o Brasil, então quem perde é o Brasil, porque aqui a gente está vendo que não tem democracia, esse é o tratamento. E essa regulamentação aí, essa licitação, visando substituir o WhatsApp, partiu do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capela, com estilo, no exemplo do aplicativo do governo chinês. Olha onde é que o Brasil está mirando, olha onde é que o Brasil está se espelhando. Esse alinhamento que a gente vê aí do Poder Judiciário com o governo federal, o governo Lula, não é mole, entendeu? Isso nunca houve na história desse país, um alinhamento político-ideológico. E aí você vai vendo os sinais. E eu digo, em relação ao senhor Ricardo Capeli, em função de sua recente biografia, fica facilmente explicado os motivos da grande repercussão dessa notícia. Capeli foi designado por Lula para ser o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal depois dos acontecimentos de 8 de janeiro. Quando em abril de 2023, o general Gonçalves Dias, ninguém esqueceu, nós não vamos esquecer, foi demitido do GSI em virtude das escandalosas imagens vazadas que mostraram a clara conivência com a invasão do Palácio do Planalto, Capeli foi chamado para assumir interinamente a função de ministro chefe do GSI. Logo depois, assumiu uma secretaria executiva no Ministério da Justiça, exatamente no período mais crítico em que o ministro Flávio Dino vinha se negando a apresentar a CPMI do Congresso às imagens do dia 8 de janeiro. E eu estava lá nessa CPMI e o ministro negou. Ficou empurrando com a barriga isso e depois disse que tinha perdido, que não tinha, que o contrato tinha passado. Brincadeira para o povo brasileiro. Logo depois, senhor presidente, é bom que se diga, no mais grave escândalo, depois de muita procrastinação, o ministro veio a público dizer que essas imagens possivelmente incriminadoras tinham sido irresponsavelmente apagadas. Olha só. E quem fez? O que é que fez o governo Lula? Ao invés de Flávio Dino ser demitido imediatamente, processado, no mínimo por prevaricação, ele recebe como prêmio a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Em junho desse ano, foi realizado em Londres o primeiro Fórum de Liberdade de Expressão, conhecido como Fórum de Westminster, reunindo jornalistas, comunicadores, escritores, acadêmicos e artivistas do mundo todo. Lá foram apresentadas inúmeras evidências de medida de controle e censura sobre as redes sociais, compondo aquilo que foi denominado como o complexo industrial da censura, com a participação de agências de inteligência e poderosas ONGs, como a Open Society do bilionário Jorge Soros, que quer, porque quer liberar a droga no mundo todo, inclusive no Brasil, investe para isso, assim como o aborto também. Não podemos esquecer que já nos primeiros dias desse governo foi criado no âmbito da SECOM, o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão, nome lindo. E na AGU, a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, outro nome lindo. E no TSE, mais lindo ainda, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação. Tudo censura, tudo buscando calar quem quer se opor a esse sistema, quem quer criticar, quem quer criticar ao que está errado. Todos nomes muito pomposos e que passam imagem de aparente cuidado com a saúde da nossa democracia, mas que na realidade funcionam como instrumentos do poder público para censurar e promover a perseguição política. Se alguém ainda tinha dúvidas sobre isso, o escandaloso diálogo revelado pela Folha de São Paulo entre Taglia Ferro, do TSE, e o juiz auxiliado ministro Alexandre Moraes, Ayrton Vieira, veio apenas confirmar aquilo que começou em 2019, com o funcionamento ilegal do famigerado inquérito das fake news, onde o único ministro acusa, investiga, julga e condena sem direito a nenhum recurso. Olha só, em outro áudio vazado pela Folha, o juiz Ayrton e Taglia Ferro conversam sobre a atuação do ex-deputado e ator Alexandre Frota como um verdadeiro informante, pedindo o bloqueio das contas do cantor gospel, Tavi Sasser, que supostamente estaria estimulando atos violentos contra o STF. Apesar de Frota negar a acusação, o diálogo é mais um forte indício a demonstrar o aparelhamento do tribunal legal para a prática ilegal da censura. E o juiz Ayrton cita, mas independente do Alexandre Frota, o ministro Alexandre Moraes, que é, já botou na cabeça isso. O ministro se sentindo cada vez mais empoderado, fez nas eleições de 2022 com que o TSE funcionasse como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente a candidatura de Lula, exercendo inclusive a censura prévia, ferindo frontalmente a nossa Constituição. Em seguida, ao conduzir os processos decorrentes de 8 de janeiro, rompe definitivamente com o Estado Democrático de Direito nesse país, no Brasil, abrindo caminho para a consolidação de uma ditadura do Poder Judiciário, a pior de todas na visão do ilustre patrono dessa casa aí em cima. Rui Barbosa, que é o patrono do plenário do Senado Federal. Para encerrar, senhor presidente, faço aqui novamente a pergunta. Até quando essa casa vai continuar estagnada na omissão covarde? É justo? É digno? É correto o que está acontecendo com o senador Marcos Duval? Por pura vingança é punido arbitrariamente com uma multa impagável de 50 milhões de reais? Com as suas contas bloqueadas, inclusive, de rede social? Dá para continuar fazendo de conta que nada está acontecendo nesse país, que tem presos políticos, inclusive um deles morreu sob a tutela do Estado? Os advogados sem acesso às pessoas, sem a ampla defesa e o contraditório? O Brasil nunca foi e nunca será uma Venezuela, com a graça de Deus. Por isso, homens e mulheres de bem desse país estarão novamente nas ruas no próximo dia 7 de setembro, reivindicando pacificamente por justiça e liberdade pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Muito obrigado.